Contos 1 Narrado Introdução e algumas orientações para quem pretende começar a escrever seus contos Porém é melhor entendermos as diferenças entre o conto e a crônica O conto, como o próprio nome já diz, é o ato de contar uma história, ou seja, narra em prosa Uma pequena história com poucos personagens É necessário manter a concisão, a precisão é a profundidade, o conto não pode se resumir numa simples narrativa É preciso que o final seja forte, produzido euforia, excitação no leitor Logo, uma história curta e emocionante com um final que surpreenda o leitor A crônica, já utiliza-se de acontecimentos rotineiros para compor a narrativa O cronista adiciona, e a realidade de sua narrativa Ficção e imaginação fantasiosa Em certos textos, acrescenta a crítica como o ponto mais alto do texto Logo, o conto é mais abstrato, por envolver o lado mais emocional que a crônica Entre os fatos e críticas são as expressões predominantes Não pense que o conto seja pura Fantasia É dos fatos reais que o contista desenvolverá as narrativas Sem estar preso a eles, estabelecida a diferença entre contos e crônicas Resta ver como escrever um conto Escolha uma situação A situação não precisa ter a história completa Basta um acontecimento, como Um gato no muro Uma bicicleta caída Uma pessoa dormindo sentada Logo, um acontecimento no tempo Uma fotografia Assim será o início do teu conto A narrativa começará a partir daquele fato Pense nas possibilidades e siga as que se mostrarem mais atrativas Apresente o fato É das partes do conto a mais estimulante Nessa etapa que o contista sairá da realidade para a criação Neste ponto que a narrativa ignora os fatos reais para entrar na criação da realidade totalmente Diferente dos fatos reais observados Quando então ganhará personagens e cenário de fundo Nesse momento é quando o contista dá vida à sua criação Descreva o fato A descrição ajuda o leitor a se situar no entendimento do enredo e ao contista a não se perder na composição do enredo A descrição permite dividir o cenário com os personagens É o leitor, é o momento mágico Onde a imaginação do contista ganha criatividade e cria uma realidade inédita Assim, se o seu momento for A bicicleta caída Descreva o cenário do fato e introduza os personagens na situação Você não precisa ser muito detalhista descrevendo os dados da bicicleta Sua conservação Comentários das pessoas Permitir que o leitor entre na imaginação do contista Não perca muitas linhas com descrições elaboradas Descrever o cenário para que o leitor possa entrar na história como um observador Descrições muito longas podem fazer que o leitor acabe desistindo da leitura Antes do final do conto Não descreva o fato Mesmo apreciando muito a descrição Para se iniciar o conto não é necessário o uso da descrição Utilize o fato somente para dar início à narrativa Deixe a descrição para outra situação Assim, imagine-se o personagem que presenciou a queda de uma bicicleta no meio da rua E que o condutor se feriu na queda Devido à queda O condutor, ao tentar levantar-se Não percebeu que tinha quebrado um membro inferior Não conseguindo levantar-se sozinho Tendo então sido socorrido pelo dono da bicicleta Seu conto poderia iniciar da seguinte maneira José presenciou uma queda da bicicleta Em que o condutor sentindo fortes dores Não percebia que devido à queda da bicicleta que roubara Mudaria sua postura para o resto dos seus dias Fuja do óbvio, normalmente E sempre imaginamos o óbvio Ao ler o exemplo da queda da bicicleta O leitor imagina que o personagem principal era o dono da bicicleta Se achou isso, não se preocupe É normal e esperado Aliás, o exemplo foi justamente para explicar a recomendação de evitar o óbvio O fato só serve para iniciar a narrativa Pouco importa se o seu personagem é, ou não, um dos envolvidos O importante é que você não fique preso ao que a maioria das pessoas pensariam Veja que a queda somente serviu para dar início ao exemplo Pois, o personagem não estava envolvido diretamente com o evento Aliás, cair da bicicleta roubada pode dar início a vários contos A quantidade de pessoas envolvidas indiretamente com a queda Dependendo do lugar, pode chegar a dezenas Portanto, não se deixe enganar pelo óbvio Lembre-se, o momento da apresentação do fato é o mais interessante e divertido Onde tudo pode acontecer Desenvolvimento da narrativa Agora que você já apresentou o seu personagem Já situou ele no tempo e no espaço Vem a parte que mais exige da sua imaginação Ou seja, a criação da narrativa Nessa parte você deverá narrar os acontecimentos posteriores à situação inicial Portanto, José, personagem de nosso exemplo Ficará sabendo que a bicicleta era roubada e que o ladrão que se feriu Foi socorrido pelo próprio dono da bicicleta Ao dizer que a queda da bicicleta mudaria sua vida pelo resto dos seus dias Já deixou o leitor curioso Logo, os acontecimentos posteriores terão que caminhar para justificar o motivo da curiosidade Isto é, a mudança de vida Mantenha sempre a concisão É a precisão na narrativa Por exemplo, se mudança de vida For causado pela queda da bicicleta José tomou conhecimento que a bicicleta fora roubada É o ladrão ferido Foi socorrido pelo dono da bicicleta O ladrão inspirado na solidariedade do dono da bicicleta Sua vítima de roubo Resolveu mudar de vida e se tornar um trabalhador honesto O que foi constatado pelo personagem José Veja que este poderia ser o final da sua narrativa Um final que o leitor não imaginará com tanta facilidade Pois, sendo um caso de roubo O óbvio seria a vingança de algum personagem Logo, tendo nas mãos a cartada final Você deve conduzir o leitor durante todo o trajeto Até que, finalmente, ele chegue ao fatídico momento Diretrizes para a redação de contos Contos 1 Narrado Escrito por José Salmeida Dia 22 de março de 2014 Música Acervo livre O YouTube Fotografia Acervo Google Software MS Movie Maker Narração Google Continuação Conto 2 Narrado E aí E aí E aí